Eu tô pensando na mãe do Soró, na Donana. A mama... Ela pode te ajudar a conquistar o Ciro. Mama, não adianta. Eu não tenho jeito pra fazer política, pra essas coisas de jogaio. Eu não sei ser como a Bruna. Mas não, mas não, mas o que tá dizendo isso? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Esse tipo de jogo é outro, é bem outro. Ciro, você vai tentar fazer a felicidade do Ciro. Você não vai tentar destruir ele. E quando a gente tem um objetivo desses, quando a gente se preocupa só com o bem de uma outra pessoa, o fim justifica os meios. Mama Vitória! A raposa de sempre. Adianta, Didio, eu podia te dar uma carona, mas o Ciro não tá lá. Mas como é que você sabe que ele não está lá? Porque ele tá no hotel. Hotel? Por quê? Vai me dizer que ele brigou com a família do Soró. Não, tia. O Ciro tem uns mistérios dele. Eu não gosto de ser chata, ficar perguntando demais. Mas peraí, me diga qual é o hotel, que eu vou lá encontrar com ele. Diz qual é, qual é. É o hotel que fica perto da... Tá certo, Didio, eu te levo. Vai, fica no meu caminho. Ah, brava, bravíssimo. Graça, Luísa. Graça, agora você me dá um instantinho que eu vou me provocar e já volto lindo e maravilhoso. Tá lindo e maravilhoso. Oh, 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 oh. Que é, que é? Que é? Por que essa aflição de falar com o Ciro, hein? O que é que tá acontecendo? O que é que vocês dois tão tramando? O que é que vocês dois tão tramando? Será que não te explicaram ainda que aquele lá não trabalha mais na escantina? Não sei, mas eles são meus caros, tá bom? Entendi, são negócios meus. Dá licença? Eu não vou te contar nada porque é segredo de estado, tá bom? Oi, tudo bem? Tchau, dá licença já volto. Mamá, a lei che cretino. Mas, é... Será que agora a gente pode comer? Desculpa aquela hora, tá? Mas é que eu tava atrasada. Eu já perdi muita aula. Por minha culpa, né? Porque você ficou me ajudando nas minhas coisas, na minha corrida. Eu entendo. O Dani não tem nada a ver. Sabe, só ajudei porque eu quis ajudar. Arrumar o dinheiro. Tudo bem. Não tá nada a ver. Quando eu estive na sua casa, eu não quis tocar no assunto. Agora você vai ter que me falar. Eu sei que existe algum rolo com essa grana do kart que você me arrumou, Nina. E se tem algum rolo, eu tô aqui. Pra te ajudar. Dani, o Franco e a Duda conversaram com você? Não. Quando eu tentei tocar no assunto com eles, eles escaparam. E é exatamente por isso que eu acho que existe algum rolo. Porque você também vive escapando, não é? Tá, Dani, você acertou. Tem rolo sim. Só que você não pode resolver. Bom, Nina, se você pelo menos me contar que rolo é, talvez eu possa te ajudar, não é? Dani, você não é advogado. Eu preciso de um bom advogado, entendeu? Eu fiz uma besteira. Peraí, Nina, você... Não vai me dizer que você roubou. Dani, se você quiser me deixar ir embora, sabe, eu mereço isso. Pode ir. Te deixar? Claro que não, Nina. Se acalma, vai. Você vai me contar tudo direitinho. E a gente vai resolver essa situação juntos. Muito juntos. Oh, it's been such a long, long time Look like I get you off of my mind Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.